Vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego. Hoje é quarta-feira, é dia da gente saber também das vagas de emprego da Casa do Trabalhador. Alfredo? Olá, Ana. Vamos atualizar as vagas de emprego para esta quarta-feira aqui na Casa do Trabalhador, que estão com 105 vagas disponíveis para aqueles que querem se recolocar no mercado de trabalho. Entre elas são cinco vagas para líder florestal, duas vagas para empacotador à mão, cinco vagas para borracheiro, duas para balconista, duas vagas também para eletricista, além de 12 vagas para oficial de serviços gerais, duas vagas para motorista de caminhão guincho pesado muque, 13 vagas para serviços gerais, já falei, 12 vagas para operador de caixa, quatro vagas para repositor de supermercados e ainda também tem uma vaga para representante comercial autônomo, uma para serralheiro e uma para torneiro mecânico, além de outras vagas de variadas áreas que estão disponíveis aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica aberta das 7 até as 17, não fecha para almoço, fica na rua Doutor Manir Tomé, no centro de Teresagos, próximo ao Shopping Popular. Essa e outras vagas estão disponíveis no nosso site também, no RCN67JPNews, onde está o quantitativo e também as áreas disponíveis para essa quarta-feira aqui na Casa do Trabalhador. E lembrando que lá no RCN67 você também pode ficar sabendo aí de outras oportunidades de emprego, Ana? E lembrando que lá no RCN67 você também pode ficar sabendo aí de novo.